Olá, eu sou a psicóloga Tayhara Maronese e dentro desse espaço do Abraço Virtual, desde o final de março, eu e outras psicólogas viemos aqui conversar com vocês sobre saúde mental em tempos de coronavírus. E desde o início, a gente conversa aqui sobre os sentimentos que tudo que nós estamos passando tem nos gerado. Então, o medo, as incertezas, a raiva, a insegurança, tudo isso de alguma forma influencia também no nosso comportamento, na forma com que a gente vai lidar com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, com as pessoas próximas. E, às vezes, isso tudo pode gerar uma irritabilidade, pode gerar conflito conosco e com as pessoas que nós estamos convivendo. Mesmo para quem não está em isolamento, né? Então, para quem está em isolamento e está 24 horas numa convivência, então tem que dividir as tarefas domésticas, os cuidados com as crianças, mas também para quem não está nesse isolamento, esses sentimentos estão borbulhando dentro da gente. E nem sempre a gente consegue identificar e lidar com o que a gente está sentindo. Nós não tivemos, na maior parte de nós, nós não tivemos uma educação para isso, né? Então, dentro desse cotidiano, em que todo mundo está vivendo de formas diferentes, a gente pode não conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo, as nossas necessidades, da melhor forma possível. E as outras pessoas também terão essa sensação e, então, os conflitos, eles ficam mais intensos. Claro que nós estamos falando aqui dos conflitos do cotidiano, de pequenas discussões, pequenas brigas. Nós, na semana passada, falamos sobre casos em relação à violência doméstica, né? Mas hoje nós estamos falando de discussões do cotidiano mesmo. Aquela coisa da divisão das tarefas domésticas e quem vai lavar a louça hoje, ontem eu fiz o almoço, em que lugar a pessoa aperta a pasta de dente, coisas desse tipo que antes talvez não nos incomodasse tanto ou a gente conseguisse expressar os nossos incômodos e que agora, neste momento, pode ficar um pouco mais difícil. A gente pode não conseguir lidar da forma mais desejada, da forma como que a gente, em outros momentos, consideraria mais adequada e que fosse permanecer dentro de uma convivência tranquila e harmoniosa. Então, para conversar sobre isso, a gente convidou aqui a psicóloga Kelly Mello, que ela trabalha com comunicação não violenta. Então, ela nos ajuda a pensar, refletir, identificar quais são as nossas necessidades e os nossos sentimentos e, então, a como lidar com isso e como expressar aquilo que a gente quer sem que pareça um julgamento, pareça cobrança e que a gente acabe nos expressando de uma forma em que a gente não vai conquistar aquilo que a gente precisa e a outra pessoa pode se sentir ameaçada, agredida, enfim. Então, a Kelly traz brilhantemente esse assunto e ela, então, vai conversar conosco sobre isso e até a próxima semana. Um abraço! Olá! Eu sou a Kelly Mello, sou psicóloga. Hoje eu estou participando do Abraço Virtual e a gente vai conversar um pouco sobre comunicação não violenta em tempos de isolamento social. A comunicação não violenta, CNV, para quem ainda não conhece, é uma maneira de se comunicar que busca uma aproximação do outro com aquilo que é importante para mim e uma aproximação minha com aquilo que é importante para o outro. Em tempos de isolamento social, existem alguns desafios, tanto relacionados ao excesso de convivência com algumas pessoas ou a falta de convivência com o mundo. Por exemplo, a gente está vivendo agora pessoas que antes trabalhavam uma quantidade de horas fora de casa e agora estão trabalhando de casa ou não estão podendo trabalhar e isso aumenta a convivência com algumas pessoas. A gente tem também os casos de muitos que são mães, pais que antes deixavam seus filhos nas escolas e agora estão tendo o desafio de conviver com essas crianças dentro de casa nessa reclusão. E a gente também tem as pessoas que não estão convivendo com ninguém nesse momento, que não estão tendo condições, que é o caso de alguns idosos, como você sabe. O que é importante a gente considerar antes de entrar no tema em específico da comunicação não violenta CNV? Nós, como seres humanos, nós precisamos atender algumas necessidades básicas que a gente já conhece, como, por exemplo, moradia, proteção, alimentação. Muitos de nós, a gente está tendo a possibilidade de atender a essas necessidades, outros não. Além dessas necessidades, a gente possui necessidades humanas universais, que a gente considera que elas atuam num nível mais emocional. Essas necessidades, como, por exemplo, respeito, diversão, troca de afeto, amor, lazer, pertencimento, são necessidades que, geralmente, a gente consegue atender no mundo, nas nossas relações. Com a questão do isolamento social, a gente vai ter a impossibilidade de atender algumas dessas nossas necessidades no mundo, porque a gente não está mais podendo ir até o social para atender as nossas necessidades. Vão surgir, então, dentro dos nossos lares, situações onde eu entro em conflito, muitas vezes porque eu não estou podendo atender as minhas necessidades humanas universais. Portanto, a grande maioria dos conflitos que podem estar surgindo hoje, tanto os conflitos meus, eu comigo mesma, tu contigo mesmo, e os conflitos com outras pessoas, eles provavelmente estão relacionados a uma falta de consciência pessoal de uma necessidade que eu possa estar tendo nesse momento. Por exemplo, o que será que eu posso estar precisando? O que é importante para mim que eu não estou conseguindo atender com essa questão do isolamento social? Naquela relação que eu estou tendo uma convivência em excesso? Na minha situação de isolamento social onde eu não estou convivendo com ninguém? Ou naquela minha relação com a minha filha, com o meu filho, com os meus filhos dentro de casa? Um dos caminhos da violência é esse, uma falta de consciência sobre aquilo que é importante para mim. Quando eu não tenho consciência do que eu preciso, eu abro portas para a violência. Em CNV, uma linguagem violenta é uma linguagem que estimula medo, culpa, vergonha na relação. Quando eu utilizo a minha linguagem para dominar o outro, muitas vezes até para envergonhar alguém, para humilhar alguém, quando eu utilizo a minha linguagem para ter aquilo que eu preciso, mas estimulando um mal-estar na pessoa que está ali comigo, a gente já considera isso como uma violência. Então, retomando, quando a gente não tem consciência do que a gente precisa, geralmente a gente utiliza uma linguagem violenta para comunicar o que a gente precisa, através dos nossos julgamentos, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que está vivenciando agora esse excesso de convivência com algumas pessoas que antes não existiam, e se você está percebendo que está existindo bastante julgamento da tua parte com relação àquela pessoa ou se você está se sentindo bastante julgada ou julgado, é um sinal de que existem ali necessidades humanas universais, necessidades tuas, coisas que são importantes para ti que não estão sendo atendidas e que talvez tu não esteja se dando conta. Os julgamentos eles surgem nesse momento e em comunicação não violenta eles podem nos ajudar. Através dos julgamentos a gente pode ser levado a uma análise, sim, a gente vai precisar de uma análise, a gente vai precisar de um respiro, de um tempo de conscientização daquilo que está acontecendo ao meu redor para eu poder comunicar aquilo que eu preciso. É por isso que os julgamentos em comunicação não violenta apesar de serem considerados violência eles podem nos ajudar a identificar aquilo que a gente precisa comunicar. Então eu quero trazer para vocês exemplos de frases que utilizam do julgamento. Por exemplo, uma pessoa que diz ela nunca me liga, ele não ajuda em nada, tu é muito preguiçoso, faz alguma coisa, essas são frases de alguma forma que são frases recriminatórias, são frases que ao invés de trazer uma aproximação do outro com a gente, com aquilo que a gente está querendo comunicar, a gente cria um afastamento. Por isso que é importante a gente saber que a gente pode utilizar a comunicação para nos ajudar, a gente pode usar a comunicação para criar aproximação e não afastamento. vocês imaginem que nesse período de isolamento, se a gente não está podendo atender as nossas necessidades, aquilo que é importante para a gente no mundo, a gente de alguma forma vai ter que encontrar isso nos espaços que a gente está habitando. E como que a gente vai encontrar isso? A partir da comunicação, a gente precisa comunicar aquilo que é importante para nós. uma forma de comunicar o que é importante para nós, criando aproximação na relação, fazendo com que aquele que nos escuta abra mais os ouvidos e também o coração, ao invés de fechar os ouvidos. Isso é a comunicação não-violenta. Então, foi criado um método, sim, a gente pode chamar de método para que a gente pudesse comunicar aquilo que é importante para a gente. O Marshall Rosenberg, ele, de alguma maneira, sistematizou e ele organizou alguns passos para essa comunicação, mas mais importante do que esses passos, saber esses passos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é ter consciência de qual a intenção no momento que tu está comunicando alguma coisa. Se você tem uma intenção de desmoralizar, de daqui a pouco humilhar alguém, de dominar alguém, não adianta você estar utilizando uma comunicação não-violenta seguindo os passos que a comunicação não-violenta apresenta. Mas o importante que tudo isso é você querer criar uma aproximação com outra pessoa. E isso, muitas vezes, a gente não precisa nem falar nada para que o outro entenda ali que eu estou querendo me conectar com ele, me conectar com aquilo que ele está sentindo ou que ele se conecte com aquilo que eu estou sentindo. Por exemplo, aquela frase utilizada no começo que eu trouxe para vocês, ele não me liga. Será que a gente conseguiria identificar uma necessidade por trás dessa frase avaliatória, dessa frase julgadora? De forma rápida, a gente poderia dizer que essa pessoa está querendo atender uma necessidade de atenção. Né? Só que talvez se essa pessoa diga você não me liga, será que ela vai receber essa atenção que ela precisa comunicando dessa forma? Será que a pessoa que escuta isso vai atender a necessidade de atenção? vai ligar para essa pessoa de uma maneira até genuína, de uma maneira verdadeira? Ao invés, então, de dizer você não me liga, por que não dizer eu preciso que você me ligue? Ou até mesmo se eu consigo identificar a minha necessidade de atenção uma vez por semana, duas vezes por semana, eu poder comunicar para essa pessoa. será que você pode me ligar duas vezes por semana? Só que o processo de identificação daquilo que é importante para mim passa pela identificação daquilo que eu estou sentindo, porque geralmente quando eu estou precisando de algo e esse algo não está sendo atendido, eu sinto alguma coisa, pode ser no meu corpo, pode ser no meu peito, é o que a gente chama de emoções, né? Ou sentimentos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são aliados na identificação daquilo que é importante para a gente. A partir de agora, você pode usar os seus sentimentos como aliados, na identificação daquilo que você precisa. imagina você dentro de casa tendo um sentimento desconfortável. Tu não precisa nem identificar, ah, estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva, estou sentindo angústia, estou sentindo medo, né? Uma sensação desconfortável. Nós, como seres humanos, a gente não teve um treinamento sobre emoções, nomear emoções, mas para facilitar qualquer sentimento desconfortável que tu esteja percebendo, ele pode estar sinalizando uma necessidade tua não atendida. Assim como sensações positivas, sensações gostosas, sentimentos confortáveis sinalizam um atendimento de necessidades. Num processo de convivência em excesso, convivência com os filhos que antes não existia ou a falta de convivência, os sentimentos eles podem ajudar nessa identificação. Vocês percebem então que esse processo de identificação de sentimentos também tem a ver com se escutar. E quando a gente vai abrindo espaço de autoescuta, a gente automaticamente vai abrindo espaço também de escuta do outro. Todos esses processos de sentimentos, de necessidades humanas não acontecem só comigo. O outro que está ali também está precisando atender algumas coisas. se eu não tenho esse espaço de escuta para o outro, eu também não vou ter a possibilidade de criar nessa relação uma possibilidade em que eu possa atender o que eu preciso e o outro também possa atender o que ele precisa. Em CNV a gente utiliza muito ganha-ganha. Como a gente está utilizando uma linguagem que não busca dominar, mas busca criar uma aproximação e uma possibilidade onde todos da relação possam sair satisfeitos, eu permito então nesse processo observar o que é importante para o outro e o que é importante para mim e como dessa forma a gente possa sair satisfeito num período como por exemplo esse período de quarentena de isolamento social. para a gente chegar a esse ponto de escuta de si mesmo e do outro é muito importante que a gente tenha uma parceria alguém que esteja disponível para nos escutar ou que a gente seja disponível para escutar alguém. A gente está falando aí de necessidade de escuta necessidade de empatia necessidade de reconhecimento só nesse processo de eu poder expressar de forma honesta aquilo que é importante para mim sem violentar alguém e escutar de forma empática aquilo que é importante para o outro aquilo que ele está precisando naquele momento. Uma forma que a gente tem de identificar emoções é a gente poder convidar alguém da nossa convivência para uma conversa uma conversa um pouco diferente eu posso sentar com essa pessoa e comunicar para essa pessoa como que eu estou me sentindo eu posso falar de mim de uma forma honesta de uma forma aberta eu posso expressar aquilo que está acontecendo aquilo que está vivo dentro de mim e tentar identificar a partir disso aquilo que é importante para mim também eu posso sentar com essa pessoa e escutar ela porque essa pessoa ela também sente e ela também precisa de coisas a gente está falando aqui não só de eu poder tomar consciência daquilo que é importante para mim mas também ter mais espaço para empatizar com aquilo que é importante para o outro esse exercício a gente chama ele de check-in ele é muito utilizado nos grupos de comunicação não-violenta e ele abre esse espaço para a identificação daquilo que é importante e de que forma que o que é importante para mim possa ser atendido e o que é importante para o outro possa ser atendido a gente chama de ganha-ganha então para chegar ao ponto de comunicar para alguém aquilo que é importante para mim a dica que eu dou é você no seu sistema de apoio nas pessoas com as quais você convive agora de forma virtual você tem alguém que consiga te escutar sem te julgar porque a gente está falando aí de empatia para identificar aquilo que é importante para a gente a gente precisa de um espaço de escuta empática às vezes aquela pessoa que está aqui comigo não é a pessoa que está conseguindo doar essa empatia para mim e sem empatia muitas vezes eu posso ter dificuldade de identificar aquilo que eu estou precisando então buscar na tua rede pessoas que possam te escutar para que talvez tu possa voltar para essa relação com mais espaço de escuta ou com mais nitidez daquilo que tu está precisando comunicar naquela relação então essa frase você não me liga você vai poder voltar para essa relação e comunicar diferente o que você precisa você poderia dizer olha eu tenho me sentido sozinha tenho sentido medo acho que eu estou precisando um pouco um pouco de atenção mais atenção será então que você poderia me ligar duas vezes por semana é possível então a partir de agora de forma prática como é que você pode utilizar a CNV no seu dia a dia bom sentir um sentimento desconfortável é sinal de que está precisando atender alguma necessidade sua você tem espaço para comunicar isso primeiro para identificar isso como é que eu identifico o que eu estou precisando um espaço de escuta a pessoa que está comigo não consegue me escutar eu tenho na minha rede alguém que possa me escutar ótimo faço essa ligação peço essa escuta peço uma escuta não julgadora se possível né e posso voltar para essa situação de conflito com essa pessoa comunicando aquilo que é importante para mim fazendo pedidos de forma não violenta sem julgar sem ferir só comunicando aquilo que é importante para mim busque a sua rede o seu sistema de apoio familiares irmãos amigos pessoas com as quais tu já conta tu já conta tu pode contar pessoas que já recebem aquilo que tu está sentindo aquilo que tu está precisando de uma forma mais empática se eu pudesse dar uma dica de comunicação não violenta seria essa a gente tem as redes sociais a gente tem as redes virtuais a gente tem esse acesso ainda a essas pessoas busquem essas pessoas para que você possa voltar para as suas relações mais próximas as relações as quais você está conseguindo ter ainda nesse momento mais inteiro mais verdadeiro e menos violento agora que a gente está chegando ao final eu quero compartilhar que foi desafiador que eu senti insegurança que eu senti bastante medo e que eu estou me sentindo aliviada de ter podido comunicar para vocês um pouco sobre o que é comunicação não violenta eu agradeço a todos que assistiram até aqui e espero ter podido ajudar vocês nesse tempo de isolamento social e tchau tchau